Por falar em liberal, por falar em candidatos, a gente pode ter o Tarciso candidato a presidente em 2026. E ontem a gente trouxe aqui a notícia de que as escolas cívico-militares vão ter professores policiais dando aula de política e de ética, como se eles pudessem substituir os professores, como se eles tivessem competência para isso, sendo que o próprio trabalho serão policiais aposentados, que devem estar ali há muito tempo, eu ia falar muito tempo sem estudar, mas durante a vida de policial também acho difícil eles terem estudado. Mas o Tarciso veio com uma frase aqui que me faz pensar se ele é fã ou hater, se ele quer que isso seja mesmo colocado aí nas escolas, com que escolas têm que aceitar essa doutrinação dos policiais agora, escolas públicas aqui do estado de São Paulo. Ele veio com uma frase, diz que escolas cívico-militares vão formar novos... Novos quem? Vamos ouvir aqui. Comentaristas reagem à fala de Tarcísio sobre escolas cívico-militares. Eu olho aqui os alunos das escolas cívico-militares e, eventualmente, a gente está diante de um novo Bolsonaro lá na frente. Imagina se elas forem produzir Bolsonaro. O Bolsonarinho, o Bolsonarão, o Bolsonaro, o Bolso, o Naro. Só pelos filhos que o Bolsonaro produziu já é um desastre, né? O Bananinha, o Carlúcio que tem sérios problemas, o outro rei da Rachadinha, e o outro que está em Camboriú se procurando para ser vereador. Isso é ridículo, mostra que nível baixo, como eles têm ódio à educação, ódio ao conhecimento, à cultura, e é um trabalho de destruição. A piada é que, se escola militar fosse boa, não teria formado Bolsonaro. Aí o Tarcísio vai lá e usa o Bolsonaro de exemplo para a escola cívico-militar. Se vai formar Bolsonaro, já é um argumento para jamais ter isso. Comentaristas reagem à fala de Tarcísio. Era para ser algo bom, Marco Bezzi, essas escolas terem a possibilidade de formar novos Bolsonaro. Bolsonaro é exemplo para quê? Eu queria entender. Como cidadão, de verdade. É um amateiro. Primeiro de tudo, que Bolsonaro é um amateiro, preguiçoso, nunca trabalhou na vida, ficou pendurado no Estado a vida inteira. Então, até para quem se diz liberal, que é favorável à iniciativa privada, como é que vocês defendem uma pessoa que nunca empreendeu? Uma pessoa que nunca gerou um emprego na vida, tá? O cara ou esteve pendurado no exército ou esteve pendurado na política. Zero. Zero investimento para gerar uma vaga que seja, para gerar desenvolvimento de algum produto. Nunca fez nada, nunca montou nenhuma quitanda. A vida dele foi ficar pendurado em uma mata e colocar todos os filhos para ficar pendurado em uma mata também. O Carluxo está desde 17 anos como vereador. O Flávio se formou em direito, nunca exerceu. O Eduardo chegou a passar num concurso da Polícia Federal, mas logo conseguiu uma vaguinha de deputado federal num Estado que ele nunca nem morou, nem conhece. Assim como o Tarcísio também. Isso é exemplo? Se eu fosse um liberal de direita, eu estaria aqui indignado em usarem o Bolsonaro como exemplo de pessoa que merece ser admirada e que deveria ser usada como uma aspiração nessas escolas. É impressionante, né? É impressionante. Até o Elon Musk, mesmo com todos os privilégios que ele teve na vida, seria um exemplo melhor do que o Bolsonaro. O que eu vejo é a estratégia aí, né, Helder? E, claro, você vê isso também do Tarcísio chamar o Bolsonaro para o palanque dele, né? E reforçar essa ódio à incompetência, ao armamentismo, ao liberalismo, a tudo que a gente passou nos quatro anos do governo Bolsonaro. É uma forma do Tarcísio chamar o Bolsonaro para o palanque dele, fazer com que o Bolsonaro o apoie como futuro candidato a presidente do Brasil. Até porque o Gilmar Mendes, hoje, na CNN, disse que é muito difícil reverter a inegibilidade do Bolsonaro. E a gente vai ver isso agora aqui. Então, quem sai forte para 2026, eu não sei se o Tarcísio vai querer a reeleição, ou se já vai direto para ser candidato a presidente, né? Eu acredito que ele vai ser candidato a presidente, tá? Em 2026. E que o Bolsonaro, com a impossibilidade de concorrer, né? Faz com que o Tarcísio ganhe forças. E o Tarcísio está querendo trazer o Bolsonaro, né? Para o palanque dele, como eles já são muito próximos. Mas sabe como é o Bolsonaro. O Bolsonaro abandona todo mundo. Se não for os filhos dele, o Bolsonaro não apoia daquele jeito, né? Então, você não vai nem apoiar a ex-mulher dele, a Micheck. É ex-mulher, Hélder? Eu viajei, não sei se eles se separaram. É ex-mulher e mulher em atividade, digamos assim. Podemos dizer assim. Oficialmente, não, mas... O Neymar, não tem jogador em atividade... Não, o Neymar nem em atividade tá. Não, não. Ele tá jogando pôquer. Ele tá jogando pôquer com o John Vlogs. É subcelebridade o Neymar. Tem aura de subcelebridade o Neymar. Não tem jeito. Não tem como escapar. Ele só tem mais grana que subcelebridade. Mas ele é uma sub também. Apesar de ter jogado muito, eu não nego que ele já jogou muita bola na vida dele. Mas ele tem aura de subcelebridade. É claro que eles não vão querer compactuar, pelo menos por enquanto, com apoio a quem quer que seja. Porque eles têm aquele ciuminho sobre quem quer ganhar o espaço do Bolsonaro, né? Ficar com o legado do Bolsonaro. Por enquanto, os filhos tentam blindar o pai nesse sentido e não dar apoio a ninguém. Mas tem muita gente já sentindo a vontade de concorrer ao Planalto em 2026. Como o Tarcísio, como o Zema, como o próprio Ronaldo Caiado, que foi elogiado pelo Ciro Gomes nos últimos dias aí. Meu Deus! Diria Robertos Avalones. Diria o Brizola também. Como assim você está apoiando um filhote da ditadura? Mas enfim. Estamos de volta nos minutos finais aqui do Novo Dia, no outro espaço do nosso estúdio, porque vamos encerrar mudando o nosso cenário, né, Pedro Durand? É isso. Bora falar do ministro Gilmar Mendes? Vamos. Está lá em Portugal, conversou com a Serena em Portugal. E ele trouxe ali algumas declarações. Uma delas, vamos trazer agora em detalhes para você. Ele diz que considera difícil que a Suprema Corte reverta a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bora conferir. O que é muito difícil. Vamos aguardar, obviamente, a deliberação do tribunal, mas tudo tende a manter a decisão que já foi tomada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Essa tem sido a rotina em casos semelhantes. Um trecho. Inclusive, essa entrevista, as perguntas eram feitas, o ministro Gilmar Mendes foi bem objetivo, até para não se comprometer, né, Pedro? É, e obviamente tem casos ali que podem passar pela mesa dele, né, Carol? Ele pode voltar a julgar um recurso eventualmente do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, tentando reverter a inelegibilidade. Certamente, o Bolsonaro vai usar todas as ferramentas que tem à disposição para tentar concorrer à disputa eleitoral de 2026. E em sendo o Gilmar Mendes um dos potenciais julgadores, tem que tomar cuidado, ter cautela, para poder não emitir uma opinião antes do fato ser julgado. É, exatamente esse foi o tom adotado, porque o João Paulo Marinho... Beleza, já vimos o Pedro Durão aqui falando sobre a inelegibilidade do Bolsonaro e de que ele vai, de qualquer forma, tentar ainda. Na cabeça dele, eu acho que ele acredita que vai ser candidato a presidente, né? Por isso, o Gilmar Mendes falou, é uma coisa que a gente ouviu aqui também de vários outros ministros e vários outros políticos, né, Helder? Que é muito difícil o Bolsonaro voltar a ser elegível, pelo menos em 2026, né? Sim, é. O Gilmar Mendes está dizendo aí, né, que não tem como reverter isso daí e provavelmente eles vão ter que procurar um novo nome. Eu não sei se tem um nome, assim, com força, política, para vencer o Lula em 2026, mas sempre bom ficar esperto, porque a gente tem uma situação no bolsonarismo que é a seguinte. O Lula ganhou a eleição de 2022, mas isso não significa que o bolsonarismo perdeu. São coisas distintas. O bolsonarismo não perdeu. O bolsonarismo vai fazer muito prefeito neste ano, muito vereador neste ano. Continua forte. Claro que saiu combalido da eleição de 2022, não é a mesma coisa do que em 2022. Eles sentiram um pouco, mas não quer dizer que estejam derrotados, o que é bem diferente. Então, a gente tem que ficar esperto, porque há um cerceamento, né, desse governo, em que tanto o Congresso, quanto parte da mídia, quanto parte do mercado, tentam sabotá-lo de qualquer jeito, de qualquer maneira. E fora isso, também há os limites que o governo atual tem para atuar em prol das pautas que prometeu para o eleitorado mais clássico do PT e do Lula, digamos assim. Muita gente, em algumas pautas, ficará desapontada. Isso é óbvio. Não tem como cumprir tudo o que foi prometido, até por conta da configuração do governo atual. Mas vamos ver, né? A gente tem que ficar esperto, porque os caras já estão assanhadinhos aí, inclusive, encontrando o Roberto Campos Neto para formar Ministério de 2026, Beze. A gente tem que ficar esperto, porque os caras já estão assanhadinhos aí.